A live infinita, ela vai simplesmente ser isso aqui, assim. Eu vou deitar aqui, vocês não tão vendo que tá cropada a câmera. Ai, tem xixi de cachorro aqui, que desgraça. Ô, droga. Fui fazer uma graça e sentei no xixi do Zig. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que tirar o pijama. Cai na pegadinha, cara. Pipi no sofá, que isso, né, meu filho? Gordo. Você, você é muito gordo, cara. Pipizento. Agora eu vou ter que limpar o sofá. Ai, eu vou ter que enxugar o pipi, passar produto. Tomar banho. Trocar o pijama. É isso. É assim que eu encerro a live de hoje. Beijo. Hoje eu não durmo. Pois é, tem muita coisa pra fazer agora.